Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 26 de agosto. O crente tem consciência tranquila. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Ezequiel 34, 22. Algumas ovelhas são gordas, robustas e, por essa razão, indelicadas com as mais fracas. Este é um pecado grave e causa muita tristeza. Aqueles safanões com os ombros e com a barriga, aqueles empurrões das doentes com chifres, são meios desagradáveis usados para ofensa na assembleia dos que professam ser crentes. O Senhor toma nota desses atos soberbos e maldosos e se mostra bastante irado por causa de tais atos, visto que Ele ama as ovelhas fracas. O leitor é uma dessas ovelhas rejeitadas? Você é um daqueles que lamenta em Sião e está marcado por causa de sua consciência tenra? Os seus irmãos o julgam com severidade? Não fique ressentido pela conduta deles. Acima de tudo, não revide com safanões e empurrões. Entregue o assunto nas mãos do Senhor. Ele é o juiz. Seu tempo de julgamento é o melhor e não devemos nos apressar para antecipá-lo. O opressor que tem o coração endurecido deve tremer ante essa verdade. Embora no presente ele trate alguém com crueldade e permaneça impune, todas as suas palavras severas são anotadas. E de cada uma delas ele prestará contas no tribunal do juiz supremo. Tem paciência, homem-alma. Tem paciência. O Senhor conhece a tua aflição. Ele tem compaixão de ti. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,